Esse prédio que vocês veem aqui ao fundo custou 2 bilhões de reais. Bastaria o custo de algumas dessas colunas, não muitas, e nós teríamos evitado a tragédia de ontem no Museu Nacional. Mas por quê? Preferiram fazer um monstro como esse e outros 12 monstros como esse, sem utilidade, deixando de lado os nossos museus. Primeiro, pela irresponsabilidade com as prioridades e o uso do dinheiro público. Segundo, porque isso aqui permite pagar propina. E conseguir manter um museu não dá propina. E terceiro, por incapacidade de gestão, que dá para manter um museu funcionando com o mínimo de capacidade gerencial. O Brasil precisa recuperar responsabilidade, honestidade e gestão para que nossa memória não vire fumaça. Senador é Cristóvão. A gente conhece, a gente confia.